Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly! Vamos, vamos brincar! Espere por nós! O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo. A aula da Babá Plum! Holly, Violet e Strawberry. Estão prontas para a aula de fadas de hoje? Sim, Babá Plum! A aula de hoje é sobre... Quem pode ser? Ah, o Duende Ben! Olá, Babá Plum! A Holly está... Infelizmente, a Princesa Holly está muito ocupada para brincar com duendes e... É... insetos. Oi, Ben! Olá, Gaston! Olá, Holly! A Babá Plum está dando aula para a gente. Você quer assistir? Sim, por favor! Na verdade, é uma aula para fadas. Por favor, Babá! Deixa o Ben ficar! Mas o Ben perdeu o início e eu não quero ter que repetir tudo o que eu já disse. Mas você disse assim... A aula de hoje é sobre... Por favor, deixa o Ben ficar. Por favor, Babá Plum! Tudo bem. Contanto que ele fique sentado, caladinho, observando. Acho que até mesmo um duende pode aprender alguma coisa. Obrigado, Babá! Oh! Então você também quer participar. Au, au, au! Bom, onde eu estava? Ah, ahm! A aula de hoje é sobre... Obrigada, Strawberry! A aula de hoje é sobre algumas regras de fadas importantes. Oh! Primeira regra. Fadas devem andar bonitas. Cabelo penteado. Roupa sempre arrumada. Pele lindamente limpa. Doentes e joaninhas, é claro, não precisam se preocupar com essas coisas. Segunda regra. Fadas não devem nunca andar sem suas varinhas. Quem sabe por quê? Sem as varinhas, as fadas não podem fazer truques de mágica. Isso, Ben. Precisamos das varinhas para fazer mágica. Uma fada sem sua varinha é como um... Como uma joaninha sem suas pintinhas. Bá, bá, bá. Babá, Gaston é uma joaninha macho. Que seja. O mais importante é que as fadas devem cuidar de suas varinhas. Sim, babá, bá. Terceira regra. Se estiver mentando como hoje, as fadas devem ter muito cuidado ao voar. Desde que a gente voe baixo, tudo bem. Mas num dia como hoje, ninguém deve voar acima dos muros do castelo. Venta muito aqui em cima. Sim, babá, bá. E então, o que aprendemos? As fadas devem sempre andar bonitas. As fadas não devem nunca andar sem suas varinhas mágicas. As fadas não devem voar em ventos fortes. Muito bem. Viram só? Até eu acho muito difícil quando o vento está muito... Ah, a babá plan sumiu. Isso era pra acontecer? Eu acho que não, Ben. A babá deixou sua varinha aqui. E uma fada sem a varinha? É como uma joaninha sem suas pintinhas. Pobre babá plan. O que podemos fazer? Eu tenho um plano simples. Achamos a babá, a resgatamos e depois entregamos a varinha para a babá. Só que nós não sabemos como achá-la. E não sabemos como resgatá-la. E nós não temos permissão pra tocar na varinha mágica da babá. Então ainda bem que estou aqui. Eu posso fazer todas essas coisas porque eu sou um doente. Gaston, ache a babá plan. O Gaston vai parejar a babá plan num instante. Viva Gaston! Lá está a babá plan. Fase 1. Comprida. Olá! Como vocês me acharam tão rápido? O Gaston seguiu seu odor, babá plan. Meu odor? Para sua informação, eu não tenho odor, Ben. Babá plan, olha, nós trouxemos sua varinha. Holly, você sabe que não pode pegar na minha varinha. Isso pode ser muito perigoso. Mas nós só queríamos ajudar você. E você disse que uma fada não deve andar sem sua varinha mágica. Então viemos resgatar você e devolver sua varinha. É muita gentileza de vocês, mas... Fase 2. A parte do resgate. Fique parada, babá plan. Eu vou jogar essa corda em volta da sua cintura. Ah! Isso pode ser perigoso. Acho que vou ficar esperando o vento bater e descer voando, Ben. Tenho certeza de que não quer ser resgatada, babá plan. Absoluta. Isso não é exatamente o que planejei, mas já que estamos juntos de novo, vamos revisar a aula. Ah, babá plan. Você tem certeza de que essa folha aguenta o seu peso? Meu peso? Mocinho, para seu governo. Eu sou leve como uma pena. Onde eu estava mesmo? A última coisa que você falou foi... Até eu acho muito difícil voar quando o vento está... Esse foi o som que você fez quando o vento a levou embora. Uau! Ah, sim. Obrigada, Strawberry. Até eu acho muito difícil... Uau! 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 Babá plan, você está bem? Estou. Pelo menos estou seca. Uau! As asas da babá estão ensopadas. Ela não consegue voar. Então ela está presa naquela ilhazinha. Babá plan, está pronta para ser resgatada? Não. Vou esperar minhas asas secarem e assim poderei voar. Acho que o pássaro está procurando minhocas. Espero que a Dona Passarinha não me confunda com uma minhoca. Uau! 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 Oh! A babá plan está no ninho do pássaro. Eu vou ficar bem. Contanto que os ovos não se abram. Oh, céus. Os passarinhos parecem famintos. Essa não. Minhas asas ainda estão molhadas. Não é agradável, mas é apenas lama. Eu acho que a areia é movediça. A babá plan está afundando. Olhem ali. Bem, agora estou pronta para ser resgatada. Maravilha! Vamos lá, Gaston. Vamos, vamos lá, Gaston. Fique onde está a babá plan. Vou lançar essa corda na sua cintura. Ela é muito pesada. Gaston, mais força. Uau! Viva! Oh, babá plan. Mas que cheiro horrível. Aham. Pelo menos não tem mais ninguém aqui para ver isto. Oh, céus. É você mesmo, babá plan? Sim, sou eu, rainha Tiston. Estou ensinando às crianças algumas regras das fadas. Excelente. E que regras você está ensinando? Primeira regra. As fadas devem sempre andar bonitas. Cabelo penteado, roupa arrumada e pele lindamente limpa. Ah, é. Eu estava mostrando às crianças o que não se deve fazer. Segunda regra. As fadas não devem nunca andar sem suas varinhas mágicas. Já chega, Strawberry. O rei Tiston não está interessado em todos os detalhes. Exatamente. Você parece ter tudo sob controle, babá plan. Por favor, continue. Obrigada, Vossa Alteza. Você notou que a babá estava com um cheiro um pouco estranho? Eu achei que fosse a Joaninha. Bom, onde eu estava? Você tinha gritado assim. Paf! Esse foi o som que você fez quando você caiu na lama. Paf! Obrigada, Strawberry. Na verdade, isso encerra a nossa aula de hoje. Foi uma aula muito brilhante. Brilhante, principalmente as partes de aventura. Que bom que você gostou, Ben. E obrigada por me resgatar. Ah, é bom ter você de volta. Cabelo penteado, roupa arrumada, pele lindamente limpa. Papá plan, você está linda e adorável de novo. Obrigada, Strawberry. Bem, crianças, o que acham que eu aprendi hoje? Ah, como gritar quando cair de árvores e coisas assim? Não, eu aprendi que é muito bom ter amigos por perto quando precisamos. Sejam eles fadas ou duendes. Ah, sim, desculpe, Gaston. Ou Joaninhas. Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o duende Ben. E eu sou a princesa Holly. Vamos, vamos brincar. Espere por nós. O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castel. A Fazenda Duende Baba Plum, cadê o café da manhã? Desculpe, Sua Majestade, mas os doentes ainda não entregaram os alimentos. Um ovo cozido é tudo o que eu quero, papá. Não pode usar sua mágica? Eu poderia fazer um ovo mágico. Mas os ovos de fazenda são mais gostosos. Não me importa. Estou com fome e gostaria do meu ovo agora. Muito bem, Sua Majestade. Abracadabra! Ovo cozido! Que fedorento! Mas que nojo! O que é isso? É um ovo de dragão. Bem, livre-se disso. Eu posso fazer uma galinha mágica que ponha um ovo para o senhor? Não, não. Vou esperar a entrega da Fazenda Duende. Pode demorar um pouco, Sua Majestade. Não vou sair desta mesa até comer o meu ovo. Como queira, Sua Majestade. Babá, eles chegaram! Oi, Ben. Oi, Holly. Entrega de alimentos. Por que demorou tanto? O rei está esperando pelo café da manhã. Desculpe, Babá Plum. Nós deixamos uma cenoura cair no caminho e voltamos para pegá-la. Tudo bem. Agora, rápido, entregue a comida aqui no castelo. Cenoura, tomate, alface. Ah, mas cadê o ovo? Ah, o ovo? É a única coisa que queremos. O rei quer um ovo. Voltaremos agora mesmo à Fazenda Duende para pegar. Holly, quer vir com a gente? Ah, eu quero sim, Ben. Babá, posso ir à Fazenda Duende? Pode, Holly. Mas não esqueça de trazer um ovo. Ah, eu quero sim. Mas que zumbido é esse? Espero que não seja o motor. Não, é não. É o Gaston, a Joaninha. Gaston! Estamos indo à Fazenda Duende. Quer vir com a gente? Olá, Duende Ancião Sábio. Olá, tudo bem, Princesa Holly? Bem-vindo à Fazenda Duende. Deve usar esse chapéu duro. Por quê? Por segurança, caso alguma coisa caia na sua cabeça. Oh! As cenouras ficam por aqui. Essa aqui é a Horta das Cenouras. Saiam da frente! Cenouras saindo! Pesado! 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 Olá, Princesa Holly. Olá, Senhora Duende. Por aqui. Tchauzinho! Tchau! Aqui é a Horta das Alfaças. Olha à frente! Olha à frente! Olha à frente! Por que trouxe o guarda-chuva? Porque nós faremos chover. Com mágica? Não, não é preciso de mágica quando temos um grande regador. Puxa! É incrível! Se você acha que é incrível, espere só até ver a plantação de tomate. Aqui é a plantação de tomates. Nossa! Infelizmente temos bichos de tomate. Oh, puxa! Bichos de tomate gostam de comer plantação de tomate. Vão embora! Choo! 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 Olhem! Eles continuam voltando! É! Se ao menos conseguíssemos uma forma de nos livrarmos deles... Gaston está afugentando eles! É claro! Joaninhas gostam de comer bichos de tomate. Gaston inteligente! Você poderia ser o nosso controlador-chefe de pestes. Uau! Uau! Agora nós já podemos colher os tomates. Vamos lá! Tudo bem! Tomate! Isso parece perigoso. E é. Por isso usamos esses chapéus duros. Mas tem outro trabalho que é realmente perigoso. É? O que é? Posso ver? Você poderá se assustar. Eu não tenho medo de nada. Eu vou mostrar. Esse talvez seja o trabalho mais perigoso do mundo para um duende. É mesmo? O que é? Pegar ovos. Não acredito. O que tem de tão perigoso em pegar ovos? As galinhas. Nossa! Ela é muito grande! É mesmo. É por isso que temos a cerca tão alta. E é muito importante trancar esse portão aqui. Mas que legal! Espere! Precisa Holly! Essas galinhas não parecem perigosas. Eu sei. Pegar os ovos é que é muito perigoso. Como vocês pegam os ovos? Um duende corre muito rapidamente até o ovo. E foge com ele o mais rápido que pode. E o que acontece se ele não for muito rápido? Elas sentam em cima dele. Puxa vida! Agora você vê como é importante manter o portão sempre trancado. Uma galinha fugiu! Peguem aquela galinha! Peguem aquela galinha! Uhul! Uma galinha fugiu! Me aloca. Põe! Fora o caminhão, duende! Sigam aquela galinha Não acredito, nós paramos Ah, não, a corda do relógio acabou Rápido, Rolly, vamos dar corda Olá Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum, eu disse que não queria galinhas mágicas Essa galinha não é minha Babá, você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade Então, o que ela disse? A senhora galinha disse Olhem, ali é a nossa galinha Cuidado, Babá Plum Esse é um animal muito perigoso Não seja tolo É só uma galinha A galinha pôs um ovo Viva! Viva! Olhem, serviço muito melhor do que o caminhão duende Hã? Quê? Babá Plum, poderia pedir à senhora galinha Para pôr um ovo para o café de amanhã? Certamente, sua majestade Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo A varinha mágica da Holly Ah, mas que linda manhã para treinarmos varinha mágica Mas, Babá Plum Poxa, eu ia brincar com o Ben Princesa Holly Tem hora para brincar com duendes E hora para treinar varinha Por favor, Babá Eu prometo a você que vou treinar mais tarde Tudo bem, mas volte quando... Tá, obrigada, Babá Tchau Ué, cadê o Ben? Ben! Oh, puxa Acho que eu vou treinar a minha varinha enquanto eu espero Agora, varinha, o que vamos fazer hoje? Sim! Vamos fazer um lindo chapéu Abra, Cassel, um lindo chapéu Nossa, não é muito bonito E é grande demais Tchauzinho, chapéu feio Oi, Holly Oi, Ben Estou treinando a minha varinha mágica Quer ver? Olha só Ah, está bem Fique paradinho aí Eu vou fazer um chapéu novo pra você Abra, Cassel Vou fazer um chapéu mágico pro Ben Opa Ben? Você está aí? Oh, está vazio Essa não Eu transformei o Ben num chapéu Nossa, que chapéu grande Ah, é o Ben Sabe, sem querer eu transformei ele num chapéu Princesa Holly É exatamente por isso que você precisa treinar mais Mas eu estava treinando, eu juro Só que deu tudo errado, Baba Plum Estou vendo que balançou sua varinha de qualquer maneira Eu tentei balançar direitinho Mas essa varinha não está boa Preste atenção Uma boa fada nunca culpa sua varinha Sim, Baba Plum Eu devia deixar o Ben como um chapéu Só pra te dar uma lição Por favor, traga o Ben de volta, Baba Acho que ele não gosta de ser chapéu Ah, está bem Observe e aprenda Ding Dong Ben, chapéu para o Ben O que foi que aconteceu? Ah, as coisas deram um pouco erradas Mas a Baba Plum apareceu pra nos salvar Obrigado, Baba Plum De nada, Ben Agora, Holly, da próxima vez Balance a varinha gentilmente Sim, Baba Plum Me desculpe Você ficou com medo? Eu sou um duende E os duendes nunca sentem medo Ótimo Nesse caso, posso tentar outra vez? Ah, talvez mais tarde Tchau Tchau, Ben Princesa Holly O que você esqueceu? Sua varinha Onde ela está? Ah, não Ela não está comigo Você não perdeu não, né? Não Eu já sei Eu deixei lá no jardim Tenho certeza de que deixei a minha varinha aqui Sumiu Oi, Holly Oi, Ben O que houve? Eu perdi a minha varinha Não posso mais fazer mágica agora Talvez seja melhor assim Não tem graça nenhuma Puxa vida, eu nunca vou encontrar a minha varinha E ficarei triste pra sempre Alegre-se, Holly Eu vou encontrar a sua varinha Ah, é como? Os duendes são bons em encontrar coisas E eu sou um duende Obrigada, Ben Mas se eu encontrar a sua varinha Você vai ter que me prometer Que nunca mais vai me transformar em chapéu Tá, eu prometo Mas Ben Como você vai encontrar a minha varinha? Eu tenho um bom plano, Holly Nossa, que ótimo, Ben Primeiro, Holly Tente lembrar onde foi que você deixou a sua varinha Talvez no seu quarto Ou na... Foi ali que eu deixei, Ben Qual o próximo passo do seu plano? Bom, esse era o meu plano Puxa, eu sabia que não íamos encontrar a minha varinha Olha só quem está chegando É o Gaston Talvez ele possa ajudar Oi, Gaston Pode nos ajudar a encontrar a varinha da Holly? Ela estava bem aqui Só que agora não está mais Gaston é bom em parejar as coisas Ele vai encontrar a sua varinha Gaston inteligente O que houve? Por que o Gaston parou? Eu não sei Ele está olhando para o céu Para onde será que a sua varinha foi, Holly? Não sei, não Ah, sua varinha sabe voar? Ben, a minha varinha é mágica Mas eu acho que ela não sabe voar Bom, ela está lá em algum lugar Se ao menos ela pudesse falar com a gente E nos dizer onde está Ah, espera aí Isso é muito fácil A minha varinha não pode falar Mas pode fazer alguns barulhinhos Legal, e você pode chamá-la? Está bem Varinha Oh, varinha É a minha varinha Está vindo de lá, olha É um corvo E pegou a minha varinha Gostam de coisas brilhantes Ela está lá no alto E eu sou proibida de voar tão alto assim Não tem problema Pode deixar que eu subo Cuidado Tenha cuidado, Ben Não se preocupe, Holly Os duendes são muito bons em subir E eu sou um duende Olá, bonitinho Posso pedir um favorzinho Devolva a varinha Uh, essa foi por sorte Nossa, Ben Você enganou o corvo para ele abrir a boca Poxa vida Eu nunca teria pensado nisso Ah, pois é, né Os duendes são muito bons nesse tipo de coisa Vamos embora Antes que o corvo resolva mudar de ideia Tá legal Rápido, Gaston Vamos lá, vamos Babá O Ben encontrou a minha varinha Isso é muito bom Mas você não devia ter perdido a sua varinha para começar Sim, Babá Plum Agora, Ben Temos que agradecer por encontrar a varinha da Holly Não foi nada Que isso Eu acho que você merece um prêmio Soube que quer um chapéu mágico novo? Ele quer sim Pode ser uma forma de agradecimento para o Ben Não, por favor Não se incomode Fique paradinho, Ben Agora, Holly Balance sua varinha gentilmente Sim, Babá Plum Abra, Kazen Um chapéu mágico para o Ben Nossa Agora funcionou Você conseguiu controlar a varinha A varinha Puxa vida Que lindo chapéu de cowboy Ben Obrigada por encontrar a minha varinha Desculpe por não acreditar que o seu plano daria certo E desculpe por não confiar no seu fetiço do chapéu mágico, Holly Ah, essa não O chapéu mágico fez o Ben ficar... azul Como estou? Olha Eu acho que o seu chapéu velho fica bem melhor Também acho Abracadabra É bom ter o meu velho chapéu de volta E é muito bom ter você de volta, varinha E eu nunca mais vou te perder Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o doente Ben E eu sou a princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo Daisy e Pop Hoje nós teremos mingau para o café da manhã Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Baba Plum Sim, Holly Daisy e Pop irão praticar sua mágica esta manhã Baba Plum ensinou a elas um feitiço de mingau Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento Só para esclarecer, Baba Plum Nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade Eu não quero outra inundação de geleia mágica Aquilo foi geleia Mingau é uma coisa muito diferente E Daisy e Pop andaram treinando bastante Barelinha de mingau Encha, encha, encha Muito bem, meus amores As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes Hum, está uma delícia Mais, mais, mais Daisy, Pop, parem Mais, mais, mais Inundação de mingau Pare com isso, Baba A Lelinha de mingau, pare Ah, não acredito Estou coberta desse mingau grudento horrível Graças às minhas tolas irmãzinhas Espere aí, Holly Lembre-se, Daisy e Pop são só bebês Estaremos livres desse mingau num segundo Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais Mais, mais Ai Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber Bang Bang, bang, bang Entreguem as varinhas para a mamãe Eu vou sair agora As minhas amigas vêm me buscar para brincar Ah, sim Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy Pop hoje Mas, papai Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras Mas, mamãe Oi, Holly Oi, Ben Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Fleur Não posso sair para brincar hoje Por que não? É que Daisy e Pop estão comigo Então tenho que brincar no pátio Ah, são tão meigas e pequenininhas Elas não são meigas Varinha, varinha Quer segurar a minha varinha? Ela brilha Olha só Não, Fleur Um gatinho Miau Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho Miau Ah, é a Fleur, mamãe Ela deu a varinha dela para a Daisy Entendi Desapareça, gatinho Volte, Fleur E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto Não, mamãe Esse aí é o Gaston, a Joaninha Ele é assim mesmo Ah, claro Perdão Olá, Gaston Agora, crianças As gêmeas são pequenas Por favor, brinquem com delicadeza Pode deixar a rainha disto E as gêmeas devem ficar no pátio Sim, mamãe Divirtam-se Puxa vida Suas irmãzinhas são qualquer coisa Eu sei São uma ameaça Por isso, segure bem a sua varinha, Fleur Mas elas são tão meigas e pequenininhas Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho Minhal, minhal Então, do que nós vamos brincar? Que tal esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas Não sabem contar Eu ajudo elas a contar Eu sou muito boa em contar Tá bom Agora fechem os olhinhos Rápido! Vamos nos esconder! Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez Eu tô indo Prontos ou não? Ah, onde estão as gêmeas? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto Não é seguro Gatinho, gatinho Puxa, a Fleur virou gato de novo Desapareça, gatinho Volte, Fleur Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha Elas podem fazer muitos estragos Não se preocupe, nós encontraremos Os duendes são bons nesse tipo de coisa E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil! O Gaston pode farejá-las Gaston, encontre a Daisy e a Poppy Meu Deus, Daisy e Poppy Vocês estão muito longe de casa É melhor ligarmos para a mamãe e o papai de vocês Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy Isso não foi nada bonito Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Eu não sei Está vindo dali Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai Poppy! Daisy! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos Daisy! Isso não foi engraçado nem inteligente Me dá essa varinha agora Eu quero um gatinho! Daisy e Poppy Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas Ah, Barnaby e Ben Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea E os pássaros são as gêmeas O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram fazer um pouquinho de mágica Eu entendo E quem são aqueles coelhos? São os duendes Tudo bem, temos muito trabalho a fazer Desapareçam gatinhos Voltem fadinhas Pulem coelhinhos Voltem duendes Voem passarinhos Voltem gêmeas Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs Mas, Baba Plum As gêmeas são impossíveis Elas são bem difíceis mesmo Bom, suponho que não haja estragos Nenhum estrago Elas nos transformaram em coelhos Eu sei Estou impressionada Mas, mas Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica Sabinho, sabinho Acho que vou levar essas varinhas Nós não precisamos de mais mágica hoje Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo Não podemos? Não, acho que não Muito bem, Holly Traga-a de volta Salte sapo já E volte minha babá Boa noite, minhas pequenas Durmam bem Ah, parece que elas já dormiram É, elas tiveram um dia cheio, sua majestade Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly Ah, pois é, mamãe Foi mais ou menos isso Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos Tigre, tigre, jacaré Trocotilo A aventura de hoje começa no pequeno castelo Gaston Gaston, a Joaninha Gaston Gaston, você vem brincar hoje? Gaston Vamos, vamos voar Ei, espere por nós Vamos lá, Gaston Vamos lá, vamos Legal Ninguém me pega Pegamos sim Gaston adora pegar gravetos Gaston, pega Aqui, Gaston Gaston inteligente Muito bom Gaston, você quer balançar as suas patas? Está bem, fique de costas Balance as patas Gaston Gaston adora ficar de costas É divertido Holly, hora de dormir Ah, é a Baba Plum Tenho que ir para casa agora Ah, mas a gente estava se divertindo Ah, tudo bem A gente se encontra de novo amanhã Tá bom Ben, hora de dormir Ah, é a minha mãe Tchau, Ben Tchau, Gaston Tchau, Holly Tchau, Gaston Nos vemos amanhã Tchau, Tchau Vem, Gaston! Colhe, Gaston! Oi, Holly! Oi, Ben! Cadê o Gaston? Eu não sei, ele ainda não apareceu. Ah, vamos procurá-lo. Tá legal. Gaston, você vem brincar com a gente hoje? Gaston! Ele não está respondendo. Ah, talvez ele esteja chateado. Mas a gente se divertiu tanto juntos. Sim! Como quando eu o virei e balancei os pés dele. E quando eu o montei nas costas dele. Mas você acha que o Gaston gosta mesmo disso? Talvez não. Talvez o Gaston esteja triste. E é por isso que não saiu para brincar. Ah, nossa. O que podemos fazer? A Babá Plum saberá o que fazer. Ela sabe tudo sobre joaninhas. Boa ideia! Babá Plum! Será que pode nos ajudar? Gaston, a joaninha não está feliz. As joaninhas nunca estão felizes. Mas o Gaston é o nosso melhor amigo. Você pode fazer alguma coisa? Por favor, Babá Plum! Por favor! Oh, tudo bem. Virei o que posso fazer. Obrigada, Babá! Boa ideia! Essa é a toca do Gaston. E que tipo de inseto é o Gaston? É uma joaninha. Esqueceu? Ah, é. Deixe-me pensar como se desolar para uma joaninha. Olhem! A porta está aberta. É melhor darmos uma olhadinha. O Gaston não está aqui. Ele foi para outro lugar ficar triste. Não é à toa que o Gaston está triste. Ninguém seria feliz nessa toca bagunçada e fedorenta. Rápido! Precisamos limpar a toca antes que o Gaston volte. Isso! Vai ser uma ótima surpresa para ele. Vai ser mesmo. E o Gaston vai ficar feliz outra vez. Primeiro, vamos limpar as coisas. Abracadí, abracadão, escovão, espanador, sabão e esfregão. Olhem, você limpa as teias. Sim, Baba Plum. Ben, você limpa o chão. Sim, Baba Plum. E eu vou fazer a cama. Essa cama está imunda. E olhem para essas coisas. Comida velha, revistinhas, pirulitos, meias sujas. A cama do Gaston, bonita e limpa. Ótimo. Agora só o polimento final e acabamos. Rápido! O Gaston está chegando. Oi, Gaston! Viemos para alegrar você. Não gostamos quando fica triste. E queremos te pedir desculpas por termos te virado. E montado nas suas costas. O que ele está dizendo, Baba? Ah! Gaston disse que gosta quando vocês viram ele e montam nas costas dele. Ah, é? Ele não está triste. Na verdade, está muito feliz. Bem, você vai ficar mais feliz agora. Dê uma olhada na sua toca. Gaston! Como eu disse, as joaninhas nunca estão felizes. Gaston! O que houve? Ah, nossa! Baba Plum! O que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era. Bagunçada e fedorenta. É mesmo? Nos desculpe, Gaston. Não se preocupe. Vamos deixar do jeitinho que você gosta. Vamos sim! Nós somos ótimos em fazer bagunça. Isso é divertido. Uma teia aqui. Uma teia ali. Brilhante! Zip-zap-zada. Cama do Gaston bem desarrumada. Meias sujas. E pirulitos. Ótimo! Agora uma camada final de poeira. E pronto! Muito bem. Então, pessoal. A toca está fedorenta como antes. Viva! Olha só. E se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston, é só pedir pra gente. É. É pra isso que servem os amigos. Vamos lá. Vamos brincar. Ei! Espere por nós. Vamos lá, Gaston. Vamos lá. Vamos! Quem me pega? Pega! Pega assim! Gaston! Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o Duende Ben E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo O bule da rainha Tisto Meu novo aparelho de chá das fadas chegou Puxa, mas é tão lindo e é tão cintilante E também é muito delicado, Holly Significa que quebra facilmente Então você pode olhar, mas não pode tocar Sim, mamãe Puxa vida, mas que lindo bule Posso dar um brilho nele, sua majestade? Não, Baba Plum Nem você deve tocar no bule Sim, sua majestade Ótimo Agora, está um lindo dia Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly Pode olhar, mas não toque Tá, pode deixar, mamãe Olá, Baba Plum Olá, Ben A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está ocupada Olhando para o bule Mas se você... Ben, tenho uma coisa para te mostrar Está bem, Holly Olha, o aparelho de chá das fadas da mamãe Não é lindo, Ben? Eu acho que é, sim Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum Por que não, Holly? Porque é muito delicado Quebra facilmente Ué, então para que ele serve? Bom, ele serve para oferecer chá, é claro Ah, mas nós não podemos Segure, Bobo Não é difícil Olhe para mim Como quero o seu chá? Senhor duende, fraco ou forte? Ah, eu não acredito Holly, você quebrou o bule da rainha Essa não A mamãe vai ficar muito triste Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Ahm, vou tentar Abracadabra Abracadule Ahm, conserte o bule Que pena A mágica não funcionou Ahm A Baba deve saber um feitiço Vamos perguntar a ela Não Não podemos contar para ninguém O que vamos fazer, então? Ahm, Ben Ben, os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim Ben, você é um duende Ben, o duende Ahm Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Ahm, eu não tenho certeza Por favor, Ben Você é o meu melhor amigo E você é a minha única esperança Ahm, está bem Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa Podemos levar os pedaços nessa caixa Mas se virem a gente, Holly Posso fazer a gente ficar invisível Eu conheço um feitiço Abracadib de bens Nos passa invisíveis Ei, deu certo Vamos A Baba está ali Ben, fique calado Essa não O meu feitiço de invisibilidade acabou Está tudo bem Estamos quase lá Ninguém vai ver a gente agora Olá, Ben Olá, Princesa Holly Ahm, olá, Senhora Duende O que vocês estão fazendo? Ah, nada não, mãe A gente só vai consertar uma coisa Tá Duendes são bons em consertar coisas E você é um duende Sim, mãe É aqui que eu guardo as minhas coisas de consertar Aqui tem cola, tinta, escovas e brilho Ótimo, legal Primeiro, eu tenho que colocar um tapete Para nós não sujarmos o chão com cola Tá bom E vamos colocar o avental Para não sujarmos as nossas roupas E agora? Nós vamos colar os pedaços com cola Assim Olha só Um, dois, três Prontinho, colou Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pronto, consertado Hum, eu acho que não está muito bom Ah, podemos pintá-lo Legal Assim está melhor Hum, ele também tinha flores E eu sou boa em pintar flores Pronto Mas era um pouquinho mais cintilante Tinha mais brilho Nós podemos usar o brilho Eu adoro o brilho Agora está ficando mais cintilante Pronto Viva! Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Hum, acho que vai Talvez precise um pouco mais de brilho Acho que não, Ben Nós fizemos de tudo para consertar Mas não funcionou Nós vamos ter que pedir um feitiço para a Babá Plum Então tá Vamos falar com a Babá Plum A Babá está ali Vai, peça a ela um feitiço Babá Plum Será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro Babá Plum Sabe o que é? Uma amiguinha minha quebrou uma coisa E quer consertá-la Ela deve usar que feitiço? E eu conheço essa amiguinha? Ah, não Não conhece não Ela é uma gnoma Ela mora muito longe daqui E você não a conhece, Babá Plum É algo especial Que sua amiguinha gnoma quebrou? É, sim E sua amiguinha gnoma quebrou de propósito? Não, não foi de propósito Foi um acidente Eu não queria quebrar Ah, entendi Você quebrou Ah, Babá Plum Foi um acidente Eu não queria quebrar Não se preocupe, Holly Não pode ser tão ruim É ruim, sim, Babá Plum Não seja tola Não é desde que não seja o bule da rainha Ah O que você quebrou? O bule da rainha Oh A mamãe vai ficar muito triste Mas nós consertamos Então tenho certeza de que está tudo bem Mas acontece que não ficou exatamente como era antes Ah Por favor, pode consertar a Babá Plum Não se preocupe Sei exatamente o que fazer Eu sabia que a Babá Plum teria um feitiço para consertá-lo Eu não vou consertá-lo Ah, então você vai comprar um bule novo? Não É muito mais simples do que isso O que vai fazer? Vamos contar para a rainha Não! Com licença, Sua Majestade O que é, Babá Plum? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou Ah, o bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo Babá Plum, eu avisei que não podia limpar aquele bule Sim, Sua Majestade Estou com vontade de transformá-la numa... Lesma! Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol Não! Mamãe, fui eu, fui eu que quebrei E eu passei o dia todo triste por causa disso E agora já sei, você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plum Oh não, filha Imagine, não fique triste É só uma peça de porcelana boba Mas mamãe, você ia transformar a Babá Plum numa lesma Eu não quis dizer isso Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar Mas nós tentamos consertar, mamãe Não ficou como era antes, Sua Majestade Mas as crianças tentaram fazer o melhor Oh, mas que beleza Está tão lindo quanto antes Posso limpar agora, Sua Majestade? Não, esse é o único da espécie e é muito frágil Ninguém deve tocá-lo Prometam Nós prometemos Eu guardarei ele para sempre Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o duende Ben E eu sou a princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo O dia ocupado do rei Entrega de alimentos Oi, Ben Oi, Holly Estou ajudando meu pai hoje Ele está muito ocupado Obrigada, senhor duende Preciso correr para a próxima entrega Tchau, Holly Tchau, Ben Papai, você é ocupado? Eu sou o rei Tisto Estou sempre ocupado Tenho muita coisa importante para fazer Mas você não está trabalhando agora Estou Estou treinando ficar sentado sem dormir Isso não é trabalho É o trabalho de rei E é mais difícil do que parece Ah, o que mais é trabalho de rei? Fazer discursos Apertar mãos E acenar muito Parece ser divertido Posso te ajudar no seu trabalho hoje? Claro, Holly Oba, legal! Carro mágico, dirija! Agora, o primeiro trabalho de um rei é acenar É meio enjoado, mas se faz assim Olhem, olhem ali! É o rei! Olá, pessoal! É a princesa Holly! Olá! Isso é divertido! Sei! Um bom aceno faz maravilhas onde quer que você vá Para onde nós estamos indo? Baba Plum, qual é o primeiro trabalho que farei hoje? Vá lançar o barco do Andy, sua majestade Como é que você lança um barco? Vou te mostrar A princesa Holly e o rei Tisto É agora que eu faço o discurso Parabéns, duendes, por construírem este barco Ele parece ser muito bom E tenho certeza de que vocês gostarão bem Uma beleza Agora nós quebramos uma garrafa de suco brilhante das fadas Na lateral do barco Oh! Mas onde está o suco das fadas? Desculpe, majestade Estamos muito ocupados hoje Oi, Holly! Oi, Ben! Tenho que correr para a próxima entrega Tchau, Holly! Tchau! Eu declaro este barco do Andy muito bom e verdadeiramente lançado Papai, e agora? O que a gente faz? Apertamos mãos e fazemos perguntas Olá, o que você faz? Eu forjo metal, sua majestade É muito interessante Olá, e você, o que faz? Eu sou o cozinheiro do barco, sua majestade Puxa, legal, interessante E você, o que você faz? Eu sou o capitão, princesa Holly É muito interessante também Papai, nós podemos passear de barco? Por favor Boa ideia, Holly Nunca experimentei navegar numa coisa desta Capitão, seria possível navegarmos, por favor? Seria uma honra, vossa majestade É muito bom, papai Sim É muito bom, não? Não sei por que nunca fiz isso antes Gostaria de almoçar, sua majestade Oh, sim E estou com muita fome Ah, eu também Telefone para sua majestade O nome da pessoa é Babaplan Alô, Babaplan Sim Sim, é claro Imediatamente A Babaplan disse que eu tenho que voltar para o trabalho Oh, mas papai, e o almoço? Eu sei Mas tenho mais trabalho real importante a fazer Mas papai, você é o rei Isso significa que você é quem manda Ah, Holly Todos acham que sou eu que mando Mas na verdade me dizem o que fazer o tempo todo Quando vamos almoçar, Babaplan? Não há tempo para almoçar, sua majestade O senhor é jurado da competição de frutas e vegetais das fadas Como é que você faz isso, papai? Como eu faço isso, Babaplan? O senhor escolhe o maior A princesa Holly e o rei Tistel Aqui estão os finalistas, sua majestade Este é o tomate Ah, muito grande E este é o morango Também muito grande e... Vermelho Agora eu tenho que fazer um outro discurso Ah Parabéns, pessoal, por cultivar essas coisas Tudo me parece... Muito grande Agora, sem mais demora Eu declaro que o vencedor é... O tomate Ou, talvez, o morango Não, não, o tomate Papai, elas estão usando mágica Sim Isso sempre acontece E por que nós não vemos qual deles é o mais gostoso, papai? E ótima ideia Vamos prová-los Pode ser o nosso almoço Primeiro o prato principal O tomate Hum, delicioso Agora, de sobremesa, o morango Hum, delicioso Sim, sim Os dois são deliciosos Os dois ganharam É, viva! Então, cadê o troféu? É, sim Espero que não seja tarde, majestade Não, você chegou na hora Muito bem Excelente Oi, Ben Oi, Holly Tchau, Holly Tchau Hum, esse foi delicioso Agora vou tirar uma soneca Desculpe, sua majestade Mas não há tempo para isso Mas estou cansado, babá O senhor tem que fazer outro discurso No festival de dança de duendes e fadas Ah, eu não entendo nada de dança Como posso fazer um discurso sobre isso? Papai, eu posso fazer um discurso Eu fiquei vendo você fazer isso o dia todo Excelente Você pode fazer um discurso, Holly A princesa Holly e o rei Chaston Olhem, o senhor duende já trouxe os instrumentos musicais Oi, Holly Essa foi a última entrega do meu pai Agora nós podemos brincar Você pode ter terminado Ben, mas eu ainda estou trabalhando Holly Holly, é hora do seu discurso Olá Vocês parecem ótimos E espero que se divirtam dançando hoje Excelente, realmente Excelente, realmente Viva, viva O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil Temos que ficar sentados sem dormir Em homenagem a sua majestade Apresentaremos uma dança Que feio Muito pior É muito bom Muito bom Vem comigo, papai Vamos dançar O que? Mas eu... Bem, está bem Pode tocar alguma coisa um pouco mais moderna Tá, tá bom Eu gosto do seu trabalho, papai É divertido Você está certa, Holly Trabalho de rei é diversão Foi realmente um dia muito ocupado Foi mesmo Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o duende Ben E eu sou a princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa na pequena floresta O ovo perdido O ovo perdido Ben, vamos brincar de bola Mas Holly, nós não temos bola Isso é fácil Eu posso criar uma com mágica Abracadabra, abracadu Apareça uma bola e que seja azul Hum, talvez azul não Vermelha Está um pouco pequena Melhor eu aumentar um pouco? Está bom, anda, vamos jogar Pega aí, Ben Pega aí, Gaston Pega aí, Ben Oh, desculpa Holly, você fez mágica para a bola ficar assim? Não, essa não é a nossa bola Olha E o que é isso, então? Parece ser um ovo De onde será que ele veio? Não tem árvores aqui Talvez tenha voado Ovos não voam, Holly Ovos mágicos podem voar Talvez seja um ovo de dragão Gaston, você sabe que tipo de ovo é esse? Acho que significa não Já sei Podemos perguntar a Babapão Boa ideia Babapão Rápido Ora, Polas O que foi? Nós achamos um ovo mágico Ou um ovo de dragão Venha Nós vamos mostrar Muito interessante Um ovo Aqui está o ovo mágico, Babá Isso não é um ovo mágico É um ovo de dragão? Não, é ovo de algum tipo de ave Olá Você é um ovo de que tipo de ave? De um melro É um ovo falante Não Sou eu, duende ancião sábio Ah, olá Bom dia, professora Plum Como eu estava dizendo Isto é um ovo de melro E tem um filhotinho dentro dele Como você sabe? Dá para ouvir as batidas Ouça Oh, emocionante Babá, nós podemos cuidar dele? Nunca devemos pegar ovos de pássaros selvagens O lugar de um ovo é junto da mamãe pássaro Sabe as palavras, professora Plum Mas a mamãe dele não está aqui Então temos que achá-la Já sei O Gaston pode seguir a trilha do ovo e achar a mamãe dele Muito esperto, Gaston O Gaston é muito bom em farejar coisas Acho que a Joaninha não consegue achar a trilha na água Agora não podemos achar a mamãe do ovo E o que podemos fazer, Babá? Se a mãe dele estivesse aqui Ela construiria um ninho e sentaria no ovo para mantê-lo aquecido E eu posso sentar nele? Seu traseiro é muito pequeno Precisamos de um traseiro maior Olá, pessoal Olá, Rei Tisto Papai, pode nos ajudar? Ajudar em quê? Vossa Majestade Se puder sentar neste ovo enquanto construímos o ninho Será uma enorme gentileza Muito bem O papai parece biruta assim Não pareço um biruta, pareço? Não, papai Puxa vida, isto é muito desconfortável Vocês não vão demorar, vão? Faremos o mais rápido possível Só precisamos construir o ninho Já sei Os duendes podem catar gravetos E as fadas podem catar coisas macias Tá legal Vamos catar mais gravetos Nós vamos catar flor de carro Hum, flor de carro é bem macia Pronto E agora, as palavras mágicas Gravetos e flores vão sumindo Apareça um ninho redondo e fofinho Lindo! Posso sair agora? É claro, Majestade Olha, tem uma rachadura Ah, papai Você quebrou o ovo Não O ovo está rachando por conta própria O ovo está se abrindo Ah, é um passarinho Ótimo! Agora a mamãe vai ouvir o filhote chamar e virá buscá-lo E eu posso voltar ao meu trabalho Olha só, o passarinho está seguindo a Baba Plum Geralmente a primeira coisa que o passarinho vê é a sua mamãe E este pássaro viu primeiro a Baba Plum Então ele acha que a Baba Plum é a mamãe dele Eu não sou sua mãe, passarinho Esse passarinho está com fome A mamãe deve lhe dar comida Eu não trouxe comida E o que os pássaros comem? Minhocas e insetos Ah, o Gaston é um inseto Gaston, talvez seja melhor você se afastar um pouquinho Precisamos achar algumas minhocas Como? Com um truque para minhocas Assim As minhocas acham que está chovendo e saem para respirar Olha, uma minhoca Ela escapou Vamos lá, pessoal Tentando novamente Olha outra ali Eu desisto É muito difícil de pegar Olha só, o passarinho está com muita fome Precisamos muito encontrar a mamãe dele Geralmente a mamãe aparece quando seu filhote chama Mas ele não está piando alto o bastante Baba, faça uma mágica para que o passarinho pie mais alto Mas é claro Zig-zag-zor Agora fique maior Ah, não, Baba Acho que você fez a mágica errada O filhote está ficando maior Não fiz a mágica errada Eu fiz ele ficar maior para poder ficar mais alto Não se preocupem A mágica não vai durar muito Quanto tempo, Baba Plum? Ah, pode durar um minuto Uma semana? Uma semana? Uma semana? Uma semana? Ou... A mágica está acabando E a mamãe pássaro chegou Viva! O que ele está dizendo? Ele está dizendo muito obrigado e até logo Até logo! Baba Plum, eu estou com fome Eu também E eu? Que tal umas minhocas suculentas? Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o Duende Ben E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós! O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo O Piquenique Real das Fadas Hoje é o dia perfeito para o Piquenique Real das Fadas Boa ideia, Rainha Tistel Oba! Adoro piqueniques! Baba Plum Prepare a cesta de Piquenique Real Sim, Sua Majestade Levaremos Geleia Mágica para o Pudim? Ah, acho que podemos deixar de lado a Geleia Mágica este ano Mas nós sempre temos Geleia no Piquenique Real Bem, se você prometer não inundar todo o reino com Geleia Como no ano passado Confie em mim, Sua Majestade Nada sairá errado dessa vez Mamãe, o Ben pode ir ao Piquenique? Mas Holly, o Ben é um doente E esse é o Piquenique Real das Fadas Ah, deixa ele ir, por favor Ele é o meu melhor amigo Bem, acho que sim Como seu melhor amigo Oba! Vou ligar para ele Alô? Senhora Duende falando? Olá, Senhora Duende Posso falar com o Ben, por favor? Claro Ben é a Princesa Holly Oi, Holly Oi, Ben Você gostaria de ir ao Piquenique Real das Fadas hoje? Sim, eu gostaria Ótimo Venha para o castelo o mais rápido que você puder Mãe, eu fui convidado para o Piquenique Real das Fadas Que gentileza Você vai precisar de muita comida para ter o que dividir O que gostaria de levar? Ah, tortas, queijo e umas frutas, por favor Eu vou colocar um morango inteirinho Assim terá o suficiente para todo mundo Obrigado, mãe Tchau Até mais tarde Olha, pessoal É o Ben Olá, pessoal Nunca tivemos um duende no nosso Piquenique Real das Fadas Obrigado por me convidar Parece estar pesado Posso te ajudar a carregar? Ah, obrigada, Ben Ah, mas está muito leve É uma cesta mágica Ah... Não se preocupe, Ben Você vai ver Olha, é a Joaninha Gaston Olá, tudo bem? Papai, o Gaston pode ir ao nosso Piquenique? Hum, eu não sei O que Gaston disse? A Babá Plan sabe falar a língua das Joaninhas O Gaston disse que seria um prazer ir com a Princesa Holly e o Duende Ben no Piquenique Real das Fadas, Sua Majestade Está bem Mas é uma pena, porque ele é meio fedorento Babá Plan Pode traduzir? Sim, eu posso Mas seria melhor não Ah, aqui estamos O local do Piquenique Real Viva! O que é isso? Isso aqui é comida para o piquenique Quer dizer que você trouxe comida para o piquenique real? Ah, eu trouxe Provavelmente é algum costume esquisito dos duendes, Sua Majestade Que gracinha Eu trouxe comida suficiente para todo mundo Obrigada, Ben Mas as fadas não comem comida de duende Nós temos a nossa própria comida especial de fada E aqui está Ah, mas olha só A cesta está vazia Vocês esqueceram a comida Seu bobinho Não está vazia É uma cesta de piquenique mágica Ela pode nos dar o que quisermos Vamos começar com as bebidas Eu gostaria de um suco de fada espumante Testa mágica é tão galante Eu quero um suco de fada gelado e espumante Uau! Sim, jovem duende É muito impressionante Ben, talvez você possa pedir as bebidas das crianças Você pode pedir qualquer coisa que você queira, Ben Jura? Eu posso pedir qualquer coisa mesmo? Sim, o que você quiser Hum, está bem Limonada, por favor Não é um pouco simples e costumeiro? Os duendes gostam de limonada E eu sou um duende Mas, Ben Você pode pedir qualquer coisa que você queira de todo mundo Então, nesse caso Limonada com uma bola de sorvete Tem certeza de que não quer nada mais exótico? Está bem Então eu vou querer limonada com duas bolas de sorvete Boa escolha, Ben Cesta mágica, por favor Limonada com duas bolas de sorvete Oba! Obrigado, Rolly Não esqueça o Gaston O que as joaninhas gostam de beber? As joaninhas gostam de coisas fedorentas Tudo bem Pelo rosnado das joaninhas, que a próxima bebida seja fedorentinha Que horror, que nojo, Babá Está tão fedorenta até mesmo para o Gaston Que isso? Essa bebida é suco de repolho podre As joaninhas adoram Agora para a próxima rodada Cesta mágica, por favor Queremos sanduíches de presunto com queijo E agora o pudim Legal, Oba, geleia mágica Babá Plum, por favor, não faça muito dessa vez Não queremos que se repita a inundação de geleia do ano passado O que aconteceu? A Rolly, a Daisy e a Poppy sempre me ajudam a fazer o pudim Mas no ano passado nós fizemos muito e... Inundaram todo o reino com geleia Eu me lembro A inundação de geleia Foram vocês? Sim Fomos nós Foi certamente espetacular Mas aquilo não vai acontecer outra vez Não é, Babá Plum? Não se preocupe, Sua Majestade Treinamos umas palavras novas e certinhas para pouca quantidade Vamos, meninas Eu posso ajudar vocês? Sim, Ben Crianças, repitam o que eu disser Cesta mágica, por favor Geleia, geleia, mas não demais Cesta mágica, por favor Geleia, geleia, mas não demais Viva! Mas é muito pouco Foi muito pouco mesmo, né? É, precisamos de muito mais Tudo bem, vamos tentar assim Cesta, cesta, mais, mais, mais Cesta, cesta, mais, 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 mais Ufa! Por um minuto cheguei a pensar que haveria outra inundação de geleia 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 Inundação! Inundação! Babá, agora tem geleia demais Pare, Babá! Shazam, Shazanzinho Podim mágico Encolha, encolha, encolha Babá, tente o feitiço mais forte Eu poderia usar o feitiço do par e a magia Mas ele só é usado para emergências reais Eu declaro isso uma emergência real Trovões e relâmpagos Vento do norte sopre Feitiços e mágicas Vamos logo e corte! Funcionou! Viva! Babá, olha isso! Cadê a nossa comida? Desculpe, mas tive que acabar com toda a mágica E isso inclui o nosso piquenique mágico Puxa, que estranho A minha comida ainda está aqui Isso é porque ela não foi feita por mágica E por sorte, tem pra todo mundo Obrigada, Ben Mas, Babá, você disse que as fadas não comem comida de duendes Ah, sim Obrigada por me lembrar, Princesa Holly Podemos nos divertir sem o piquenique Vamos sentar e apreciar a vista Estou com um pouquinho de fome Eu também Hum, acho que nunca comi comida de duende Quer provar um pouquinho, Rei Tisto? Ah, obrigado, Ben Hum, comida de duende é deliciosa É mesmo Babá Plan tem que experimentar Tudo bem, Sua Majestade Já que é uma ordem real E aí vai outra ordem real Quando tiver um piquenique das fadas Sempre leve um duende Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o duende Ben E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo O Príncipe Sapo Olá, Senhora Duende Olá, Princesa Holly O Ben pode sair para brincar? Parece que ele já está descendo Oi, Ben Oi, Holly Vamos brincar de príncipes e princesas? Vamos Eu posso ser a princesa Porque eu sou uma princesa E eu posso ser o príncipe Tá Eu vou transformá-lo num príncipe com a mágica Não dá para fingirmos que eu sou um príncipe? Não, com mágica é muito melhor Abra a cajobdi Oh, acho que transformei o Ben num sapo Oh, eu sempre acabo confundindo sapos com príncipes Ben, se você puder me ouvir, coacha Ótimo, eu vou buscar ajuda Espere aqui Depressa, Baba Plum Venha rápido Eu transformei o Ben num sapo Ah, ótimo Está treinando sua mágica Não, não, não Foi um acidente O Ben não está nada feliz sendo um sapo Os sapos não são felizes Será que pode me ajudar a transformar o Ben nele mesmo outra vez? Tudo bem, agora acalme-se Vou pegar minha varinha enquanto você fica com o Ben Tá legal Holly, cuidado para ele não saltar Os sapos fazem isso Essa não O Ben sumiu Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre Oi, Holly Olá, Violet O que houve? É que eu transformei o Ben num sapo e ele sumiu pulando por aí Ele deve estar no lago É onde os sapos moram É claro Vamos, vamos até lá procurá-lo Holly, olha Estou vendo Esse deve ser o Ben Olá, Ben Eu soube que você foi desobediente e foi transformada em sapo Você devia ter me esperado como eu pedi a você É Pobre Holly ficou muito preocupada Vai, Violet Eu acho que esse sapo não é o Ben Pra mim, aquele se parece mais com ele E aquele ali também se parece Ai, são todos iguais Nunca encontraremos o Ben Olha, um deles está usando chapéu O Ben usa chapéu? Hum, eu acho que sim Holly, você não sabe? Ele é seu melhor amigo Isso Ele usa chapéu sim Oi, Ben Se for você mesmo, coache agora Finalmente Você não faz ideia do que nós passamos pra encontrar você Olha, Ben Não se preocupe A Babá Plum já vai chegar aqui E ela sabe o feitiço pra trazer você de volta Nós não precisamos da Babá Plum Eu conheço um monte de feitiços Hum, vai, Violet Eu acho que nós devíamos esperar a Babá Não, não, não Eu vou te mostrar Transformar sapos de volta em duendes é muito fácil Veja só Sabe dizer? Transforme-se agora no que você é Viu? Eu disse que ia conseguir Muito bem, Violet Oh, isso foi horrível Eu fui transformado num sapo e comi moscas Oh, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim Oh, Ben se transformou num pássaro Não era pra isso acontecer Agora nós nunca, nunca o encontraremos Oi, Holly Oi, Violet Olá, Barnaby Vocês viram o Ben? Eu quero jogar futebol com ele Hum, eu acho que não vai dar pra você jogar futebol com um pássaro Pássaro? É, a Violet transformou o Ben num pássaro Você o transformou num sapo antes Bom, ele agora está voando E nunca mais vamos encontrar ele, puxa vida É muito chato Hum, os pássaros vivem nas árvores Então temos que procurá-lo nas árvores Estranho Um daqueles pássaros está usando chapéu É o Ben Mas aquele ninho está muito alto E nós não podemos voar tão alto assim Então ainda bem que eu estou aqui Os duendes são bons escaladores E eu sou um duende Ben, é você mesmo? Agora é fácil Vem comigo Não voe Viva Agora é fácil Só temos que transformar o Ben em Ben novamente Eu tive uma ideia muito boa E se nós duas fizermos o feitiço juntas? Legal, vai ser divertido Abra cá Zabbi Ah, isso foi horrível Eu fui transformada em um passarinho e comi minhocas Violet, acho que o nosso feitiço não funcionou direito Ah, o Ben se transformou num coelho Ah, agora ele vai saltar por aí e teremos que procurá-lo de novo Eu não acredito nisso Ai, não estamos num bom dia E quanto ao pobre Ben Meu Deus, Holly Procurei por você em todos os lugares Desculpe, Baba Plum Mas o Ben ainda está perdido E nós temos que continuar a procurá-lo Entendo Então onde está o sapo Que precisa ser transformado no Ben? Ah, ali Mas é um coelho O Ben foi um sapo Depois um pássaro E agora, olha só Ele foi transformado num coelho Nós tentamos de tudo com ele Estão vendo? Isso prova que vocês duas precisam treinar mais mágica Sim, Baba Plum Fadas da idade de vocês só conseguem fazer feitiços simples Sim, Baba Plum Observem e aprendam Quando transformaram o Ben em um sapo Abra casal, baby Não deviam tê-lo transformado em pássaro Zabadi E muito menos Em um coelho Abra casal, baby Não Desde o começo Vocês deviam tê-lo transformado em Ben Abra casal, baby Zab, baby Zé Viva! Ufa! Estou feliz que tenha acabado Viram, meninas? É fácil Qualquer um pode fazer isso Tá legal Posso tentar novamente? Não Se qualquer um pode fazer isso, eu quero tentar Ah, tá legal Holly, empreste a varinha a ele Mas, mas Os duendes não fazem mágica Eu gostaria de tentar fazer mágica só uma vez, por favor Este é o espírito, Ben Ah, em sapas Abra casal, baby Ufa! Por um momento eu achei que o Ben ia nos transformar em sapas Abra casal, baby Ah, não Puxa, foi mal Os duendes não fazem mágica Talvez você só precise de uma pequena ajudinha mágica Trica, trica, trica Que esse jovem duende faça mágica Pronto Tente de novo, Ben Ei, sapas Abra casal, baby Ei, funcionou Ei, pássaros Zabedizer Agora, hein, coelhos Abra casal, baby Pronto, terminado Ótimo, Ben Mas você não esqueceu de nada? Ah, o quê? Tem que transformá-las em meninas de novo É? Ah, está bem, então Abra casal, baby Zabedizu Meus parabéns Vocês duas entenderam? Ah, sim, babá Eu acho que sim Ótimo Alguém mais quer tentar? Sim, por favor Posso tentar? Não Que tal uma partida de futebol? Sim Futebol E as regras são essas Nada de mágica Está bem É? Eu acho que já tivemos muita mágica por hoje Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o duende Ben E eu sou a princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo Os Jogos dos Duendes Ben Onde está você? Ah, oi Ben Eu posso brincar tão bem com você? Não estou brincando Estou treinando Para mim parece mais uma brincadeira Mas não é Estou me preparando para os Jogos dos Duendes Parece divertido Posso entrar nos Jogos dos Duendes? Os Jogos dos Duendes não são divertidos Eles são muito sérios Agora, preciso treinar levantamento Ah, essa castanha é muito pesada Ah Eu posso fazer isso Abracadabra Fácil, fácil Você usou mágica Não pode ter mágica nos Jogos dos Duendes Ah E o que é que tem, Ben? Tem saltos Opa-lalá Eu sei fazer isso Opa-lalá Nós também não podemos voar, Holly Os Jogos não são para fadas São só para duendes Isso não é nada justo Suas fadas sabem fazer um monte de coisas sem voar ou fazer mágica Por exemplo Eu sei dançar como uma bailarina Tudo bem Mas só que não temos dança nos Jogos dos Duendes Mas dançar não é a única coisa que eu sei fazer Olha Eu sou boa em ginástica E eu sou muito boa em fazer cara bonita, olha Nós não temos dança, ginástica e nem cara bonita nos Jogos dos Duendes E por que não? Somos duendes Nós fazemos coisas sérias como saltar, correr e... Princesa Holly, hora das suas aulas Ah, olá, Baba Flan O Ben vai participar dos Jogos dos Duendes Será que podemos ir também? Não será entediante para você, Princesa Holly Ver um monte de duendes suados, correndo sem parar? Não ficamos só correndo Nós saltamos e levantamos coisas Olha, ganhei esse troféu de salto mais alto no ano passado Puxa! Se quer tanto um troféu, pode ganhar um Abra a casu, abra a casassa Para a Princesa Holly, uma bela taça Viva! Legal! Eu ganhei um troféu! Viva! Você não pode criar um troféu com mágica Você tem que batalhar por isso Pois eu batalhei muito por isso Só fiquei tão boa assim em fazer mágica depois de muito treino Bom, agora eu tenho que ir porque eu tenho que praticar corrida e salto Boa sorte, Ben! Tchau, Holly! Tchauzinho! Até logo! Bem-vindos aos Jogos dos Duendes Por favor, lembre-se das regras dos duendes Sem trapaça e sem... Com licença, por favor, Princesa Fada passando Continue, Sr. Duende Ah, bom dia, professora Plum Bom dia! Especialmente para as... Fadas entre nós Devo lembrar a todos que não é permitido nenhum tipo de mágica E é absolutamente proibido voar Poxa vida, eu estava certa Isso vai ser entediante mesmo, Holly E agora o nosso primeiro evento Corrida Olha, é o Ben Em seus lugares Preparar Já Ben! Vamos lá, Ben! Ah, o Ben não pode me ouvir Vamos dar um jeito inútil Com licença Obrigada Tente isso, Princesa Holly Ben! Ben! O que? Vamos lá, Ben! Corre, Ben! Eu tenho os ouvidos muito sensíveis Desculpe, Duende é seu sábio O Duende Barnaby é o vencedor Viva! Ah, não! O Ben chegou em último Oh, céus! Os Duendes ficam muito zangados com este tipo de coisa Por que você fez aquilo? Eu estava tentando ajudá-la a vencer E eu estava vencendo! Foi a sua gritaria que me fez perder! Me desculpe, Ben! Não se preocupe! Deve haver algum outro esporte que você possa vencer Todos os competidores, por favor, preparem-se para o próximo evento O salto em altura Você é muito bom em saltar, Ben Vai ganhar muito fácil Eu espero que sim Também espero que sim Não há nada pior do que um Duende chateado A primeira competidora é a Duende Lizzie E agora o campeão do ano passado de salto em altura O Duende Ben Boa sorte, Ben! Isso! Você vai conseguir! Upa, uau, lá! Viva! Viva! Ufa! Pensei que ele não fosse conseguir Outro salto excelente E agora o nosso competidor final Duende Barnaby Que pena, Barnaby! Ficaram apenas dois para disputar o troféu Eu só espero que o Ben não derrube a barra Se eles não colocarem mais alto, com certeza ele conseguirá Oh, céus! Duende Lizzie Vamos lá, Lizzie! Salte bem alto! Uau! Ai, ganhei! Uau! Bravo! E agora, o Duende Ben Puxa vida! Se o Ben perder, ele vai ficar muito chateado Não se preocupe Vamos dar uma pequena ajuda mágica para ele Mas, Babá Plum, mágica não é permitido aqui Relaxa! Ninguém vai perceber isso Tem certeza de que ninguém vai perceber, Babá Plum? Confia em mim Viva! Vamos lá, Ben! Parabéns! Viu só? Eu disse que ninguém iria perceber, Holly Alguém andou usando magia Tá vendo? Ele sabe Tudo bem, mas ele não sabe que fui eu Professora Plum Ah, pois não? Eu ficarei com essa varinha, se me permite E Duende Ben, você foi desclassificado do salto em altura Mas espera aí, isso não é justo O livro de regras diz claramente Não é permitido magia nos Jogos dos Duendes Mas a culpa não foi do Ben A ideia foi minha, Ben Desculpe Ficamos preocupadas de que não ganhasse Eu podia ter vencido a corrida e o salto em altura Agora não vou vencer coisa alguma Passam suas duplas, por favor, para o nosso evento final A corrida de carrinho de mão Puxa vida O Ben não tem um parceiro Eu posso fazer dupla com você, Ben? Eu prometo para você que não vou usar magia e nem voar Não! Você já estragou muita coisa por hoje Por favor, Ben, eu sei que vou ser boa nisso O que é uma corrida de carrinho de mão? É assim que se faz Eu sou muito boa em andar com as mãos Olha só, é que nem a ginástica artística Então tá bom Minha nossa Uma fada? Ora, bolas O livro de regras não diz que uma fada não pode correr Em seus lugares Preparar? Tchau! Ganhamos! Viva! Minha nossa Os vencedores são o duende Ben e a princesa fada Holly Obrigado, Holly Que isso? De nada, Ben Quem diria que uma fada venceria a corrida de carrinho de mão? E eu sei fazer isso Puxa vida O que foi isso? Foi dança Ginástica E também Cara bonita Muito bem Nos próximos jogos dos duendes Nós teremos dança e ginástica também E também Cara bonita É E cara bonita Viva! Viva! E talvez a princesa Holly possa nos ensinar a fazer isso Com todo prazer Já! Doce P official Embora Com 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 Legenda Adriana Zanotto